Como se o silêncio dissesse tudo Um sentimento bom que me leva pro outro mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Tipo coisas da sétima arte Aconteceu sem que eu imaginasse Sonho de consumo, cantar a sua festa Venha lançar comigo, aproveita e me sequestra Há um novo vagabundo, intenso, muita peça Não sei como termina, mas sei como começa Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano e separou a gente Mas se quem eu amo tem amor por mim Se quem eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano e separou a gente Mas se quem eu amo tem amor por mim Se quem eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo E não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo E não existem distâncias no meu novo mundo